Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Um vídeo de construção aqui do canal E aqui quem fala é o Márcio Bom gente, não é um vídeo de construção comum É um desafio e vocês escolheram Vocês escolheram o tipo de vídeo que eu ia trazer hoje Eu deixei ontem Para quem não viu Ontem, mais ou menos umas 3 horas da tarde Eu fiz uma enquete Aqui na comunidade Perguntando qual era o tipo de construção que vocês queriam que eu trouxesse Porque eu estava com um tempinho livre Eu estava querendo planejar uma coisa bem planejadinha Então vocês preferiram Que eu trouxesse um desafio da cor Mais uma cor E como eu falei no último vídeo De desafio da cor Que foi a casa azul Se eu não me engano foi Só tem dois Que foi a casa preta e a casa azul Tem uma playlist, tá gente Eu deixei a playlist separadinha Caso vocês queiram ver os outros vídeos Eu vou incluir esse aqui na playlist também Eu falei lá Que eu ia tentar trazer uma cor Bem diferente Que talvez ninguém Tivesse trazido ainda, né Então pelo que eu pesquisei Eu não achei ninguém com a cor bege Que tenha trazido essa cor creme Que no jogo ela está como marrom claro, tá gente? Então se vocês quiserem fazer uma casa nesse estilo E quiserem também filtrar os itens O nome no jogo é marrom claro Eu não vi, assim, muita diferença do creme Mas eu deixei bege Que eu acho que é um nome mais comum Pra essa cor E gente, eu confesso Que tem praticamente tudo Tudo mesmo que vocês Usam assim numa casa normal Tem Eu só senti falta de uma De duas De duas coisas mesmo Que não tem De jeito nenhum Que é televisão E computador Então como vocês sabem As regras do desafio Diz que Se não tem Não coloque Então eu não coloquei Bom, pra quem ainda não conhece o desafio Gente, esse desafio consiste Você construir uma casa inteira Né Apenas com uma cor E você precisa filtrar por cor Ali no cantinho Na minha primeira casa Foi na casa preta Eu pensei que não precisava filtrar E eu peguei umas coisas Que não eram Então Aquela casa ali Ela não está 100% Né Do desafio Mas Enfim Dá pra gente esfaçar Bom, então você precisa Usar todos os itens De dentro da casa Piso Papel de parede Tudo assim Da cor De uma cor só Mas as árvores As plantas Se eu não me engano As pedras também Deixa eu ver o que mais As tintas de terreno As caixas de correio Você pode usar qualquer cor Tá Porque são itens Assim Que não fazem Parte da casa Da estrutura Da casa Tá Então Se vocês quiserem fazer Esse desafio É bem legal Eu gosto muito De me desafiar Assim em off mesmo Às vezes É bem legal Bom, então aí Uma coisa que eu não sou Muito acostumado É colocar a piscina Assim na frente Da casa Eu sempre coloco Nos fundos Vocês que acompanham Meu canal sabem Eu gosto muito De colocar ela Dos fundos Então dessa vez Eu mudei E coloquei Aí na parte de fora E ficou de um jeitinho Que eu gostei Assim na lateral E tal Eu vou colocar Umas árvores também Não vou exagerar Tá Vou colocar uma Moderadamente E tipo Gente Pra eu chegar Nessa casa Foi bem difícil Bem difícil mesmo Porque Primeiro eu queria Fazer uma casa verde E eu fui fazer Uma casa verde Eu queria Esse estilo de casa Que não é moderno E nem é tradicional Sabe Ele tem um pouquinho De tudo Ó Eles tem umas janelas Modernas Tem umas janelinhas Tradicionais ali em cima Então eu queria Que fosse assim Mas nenhuma outra cor É Eu conseguia chegar A esse resultado aqui Então a casa verde Ficou uma merlin Eu odiei Do fundo do meu coração E eu destruí A casa verde inteira Depois eu fiz Uma casa amarela Que gente Pelo amor de Deus Ficou muito feio Muito, muito feio mesmo E depois eu tentei Fazer uma casa rosa Nesse mesmo estilo E não ficou legal Mas a casa rosa Só não ficou Mesmo 100% Assim do jeito Que eu queria Por conta das janelas Porque Quando eu filtrei Pela cor rosa Não apareceram Janelas Meio modernas E eu tava com a ideia Com essa ideia De casa na cabeça Essa que vocês estão vendo E quando eu tô Com ideia de uma coisa Não adianta Tentar fazer outra Que vai ficar feio Então Por não liberar Um tipo de janela Mais modernos Eu não fiz Acabei não fazendo ela E foi que eu tive a ideia Olhando as cores assim Eu vi marrom claro Eu vou tentar Vou ver o que é Esse marrom claro É o bege Beige Marfim escuro É a cor que eu Que eu preciso Assim Que eu acho que vai ficar Bem legal com esse estilo De casa Lógico que as outras cores Eu vou trazer Tá gente Vou trazer Os outros itens Da enquete também Vou ficar trazendo Eu só queria mesmo Saber o que eu ia trazer Hoje Por isso que eu perguntei A vocês né O que vocês mais queriam E tipo Teve mais de 6 mil votos Eu fiquei tipo Meu Deus do céu Muito muito voto mesmo Em pouco tempo Porque eu encerrei a enquete Às 6 horas né 6 da tarde Mas ainda tinha algum pessoal Votando Então é bom votar mesmo Que eu vou olhando O que vocês mais querem Né Bom Deixa eu ver mais Agora eu tô só fazendo Dando os últimos Retoques assim Na parte externa Da casa tá Eu fiz uma muretinha aí Pequena mas Isso aí vai depender de vocês Se vocês quiserem Colocar no lote maior Vai dar pra vocês Expandirem um pouco mais A casa Então vou falar um pouquinho Dela que eu não falei Ainda só falei Desafio Bom gente Ela é uma casa térrea Tá Por mais que ela tenha Aquela escada ali Do lado de Na parte da frente Assim da casa Ela é uma casa térrea Em cima só vai ter um escritório Pra falar a verdade Eu ia ter um quarto Mas eu vi que não tinha Camas da mesma cor Né Então Eu Eu não fiz um quarto Eu fiz mais um escritório Né Então gente É a segunda vez Que eu tô gravando Esse áudio E eu não sei se eu falei Eu lembro que eu falei Agora eu não sei se tá no áudio Que eu apaguei Agora Mas enfim A única As únicas duas coisas Que É Não tem de jeito nenhum Dessa cor É televisão E computador Tá Eu não sei se eu já falei pra vocês Mas se eu já tiver falado Descarta essa parte que eu falei aqui Bom Então por dentro da casa Foi bem fácil gente É uma cor que dá pra você misturar Tem Tem vários tons Né Então dá pra você misturar E dá pra fazer um estilo bem legal Na parte de decoração da casa Tem umas poltronas Que ficam mais escuras Outras que ficam um pouco mais claras Então dá pra você Dá pra você decorar assim Que fique parecendo que são cores diferentes Mas na verdade É a mesma cor Né Bom Então essa aí é a sala de estar Lógico Sem televisão Porque não tem E não coloquei Nada assim Muito eletrônico Não vai Não tem também Alarme de incêndio Gente Da cor Não tem também termostato Da cor Então meio que esse desafio É pra você morrer queimado mesmo Só que lógico Como muitas pessoas já me falaram Esse desafio é só pra gente brincar É só pra gente brincar mesmo De construção Porque na hora de jogar A gente precisa colocar As coisas essenciais Né Bom Então tá ali Sala de estar Hall de entrada Vou fazer agora Deixa eu ver se faltou alguma coisa na cozinha Eu acho que faltou micro-ondas Gente Eu acho que faltou micro-ondas Eu não lembro direito E meio que eu tive um problema Nas bancadas Ó A bancada que eu escolhi era marrom Não era bege Né Aí eu tirei E coloquei O único Que eu vi Que era uma cor de creme Né Um pouquinho mais claro Que é esse Que eu sempre uso também Que eu gosto muito Mas eu misturei ele Com a bancada lá Do Com a bancada não A parte do armário Que é a parte de cima Do Da cozinha Cozinha maneira E também com Do vida em família Tá Então Dei uma misturada aí Pra não parecer que é só De um pacote Então a cozinha Ó gente Esse negócio aí Com a trepeia aí Essas plantinhas Que eu coloquei aí Em cima É como se fossem Aqueles jardins de ervas Tá Que tem muito Muita gente gosta disso Que é só pegar As ervas do jardim Colocar na comida Fazer chá E enfim Eu sou louco pra fazer aqui em casa É realmente É bem legal mesmo Ter um tipo Esse jardim de ervas aí Bom Então ela é uma casa De três banheiros Tá A gente vai ter dois banheiros Aí embaixo Um lógico No quarto Que eu sempre coloco No quarto principal Um banheirinho Porque quando a gente joga Descindos A gente sabe que precisa Né Precisa realmente Principalmente se Assim tiver grávida Eu notei que elas vão muito Ao banheiro Né Então É bom ter um quartozinho Aí Ou um banheiro No quarto principal Tá Bom Então fiz um banheiro Junto com uma lavanderia Ali também Porque graças a Deus Eu vou poder fazer lavanderia aqui Porque tem os itens Na casa preta também Eu fiz né Não lembro Acho que eu fiz sim Uma lavanderia Que tem Máquina de lavar E secadora E Deixa eu ver mais Coloquei ali o banheiro Pronto Já fiz ali Tudo bem certinho Já fiz o quarto principal Eu vou só Colocar os últimos detalhes aí E eu vou pro outro quarto Que foi o que me deu mais trabalho Tá gente Enquanto vai fazer Eu vou fazendo aí o banheiro Eu vou contando Outro quarto gente As camas de solteiro Tipo Não tem da mesma cor Não tem de jeito nenhum Então eu tive que pegar uma cama Que eu vi que Com muito esforço Eu consegui ver Que ela tem mais Da cor creme Do que a cor As outras cores Que é essa aí Que eu peguei agora Então na regra do desafio Diz que O objeto Que você pegar Tem que ter mais Daquela cor Olha na parte Não dá pra ver aí Mas na parte de baixo Da cama Ela também é da cor creme Então se você for juntar tudo A cor bege Prevalece Ela é maior Do que a cor Da coxa da cama Então as regras do desafio É esse Tem que ter pelo menos 75% da cor Do desafio Então com Eu não ia fazer um quarto Eu ia fazer um escritório Mas eu lembrei Que tinha um espaço Lá em cima Então eu fiz o escritório lá Lógico Sem computador Porque não tem computador Da cor Como eu tinha falado E Deixa eu ver Aí é um quarto de hóspedes Eu só pensei em 4 pessoas Morarem aí Por isso que aí é um quarto de hóspedes Mas pode ser o que vocês quiserem Eu coloquei agora Aqueles cestos Como eu fiz a lavanderia Não pode ficar sem os cestos Senão as roupas Vão ficar espalhadas Pelo chão E É horrível Isso Bom Agora vou pra parte de cima Essa parte de cima Não deu muito trabalho pra fazer Né Porque eu não preenchi Tanto espaço Como nas partes de baixo E tem alguma coisa errada aí Porque a iluminação Tá bugada Como vocês estão vendo Tá iluminação do lado de fora Tipo quando a gente Quebra uma parede no jogo E fica aquela iluminação Bem clara Azulada Nas fotos Nos printzinhos Do final do vídeo Vocês vão ver Que aí ficou um cômodo Bem azulado É por conta disso Então como eu vi Que não vai ter Nada de importante Entre aspas aí Né Porque não tem computador Não tem nada Então eu deixei assim mesmo Eu não tentei buscar A solução pro problema Porque o cômodo Não vai ser um problema Aí eu fiz um mini depósito Tá Porque eu não tava com ideia Do que coloca aí E aí eu fiz outro banheiro Então é uma casa recheada De banheiros aí Pro fim de você Não passar vexame Não passar necessidade Não mijar nas calças E não ficar com vergonha O jogo inteiro Tá Agora Eu acho que eu vou Pra iluminação externa Que não vai ser muita também Já que a casa Tem aquele janelo Eu sempre falo isso Né gente Tem um janelão E esse janelão Ele ilumina do lado de fora Também Fica bem bonito Bom gente Espero que vocês tenham gostado Dessa casa Do desafio da cor Essa casa bege Que ficou bem Olha Ficou bem rústica Você olhando de longe Ela ficou moderno Rústico Tradicional Ficou todo estilo de casa Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Não perca mais nenhum vídeo E fui E se inscreva no canal Amém. 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 Amém.